Partiu, Blender! Bora aprender a fazer o bloquinho de tijolo do Mario? A gente começa criando um cubo. No modo de edição, Ctrl-B para adicionar o Bevel e rotaciona o Scroll para adicionar mais segmentos. Com o Ctrl-R, faça três cortes e depois use o Ctrl-B e divida cada corte em dois segmentos. Agora na horizontal, vamos fazer dois cortes e depois dividir novamente esses cortes em dois. Vamos fazer algumas seleções e para isso mude para o modo face. Com o W, troque para a seleção circular. Isso vai ajudar muito na hora de selecionar. Para selecionar mais de uma parte, lembre-se de manter o Shift pressionado, sempre respeitando uma face de espaço para cada parte do bloco. Agora, caso você queira desselecionar uma parte, com o Ctrl pressionado ele retira a seleção. Depois que você selecionar todas as áreas, vá em Face, Extrude Face Along Normals, Ajuste do tamanho que preferir, vá em Select, Select Loops, Select Bounder Loops. Isso vai selecionar somente os loops de edges nos limites da seleção. E por último, com o Ctrl-B e Scroll, dá para suavizar essas edges. Não esquece de compartilhar o seu modelo com a gente nas redes sociais. Dá um like e segue a gente para mais conteúdos como esse.